Música Falar da dignidade menstrual sempre foi um tabu na sociedade. O assunto ganhou repercussão em Uberaba depois de vários debates, inclusive sobre a carência de estudantes que deixavam de ir a aula por estarem menstruadas e não terem como adquirir o absorvente higiênico. O primeiro é importante a gente dizer que esse projeto foi uma ação conjunta da bancada feminina com a prefeita Elisa e que a gente construiu esse projeto lá atrás de mãos dadas. Ele foi aprovado lá em 2021, mas a gente demorou um tempo para conseguir implementá-lo. Então agora ele se torna realidade e se Deus quiser ele vai fazer muita diferença na vida das nossas meninas e das mulheres em vulnerabilidade aqui da cidade de Uberaba. A secretária de junta da educação, Juliana Bernardes Petec, disse que a lei fortalece o desenvolvimento social. É uma lei que vem para fortalecer, principalmente aquelas políticas que caminham juntas, né? De desenvolvimento social, de educação, de saúde e vem aí para trazer e valorizar a própria mulher. O que é a dignidade menstrual e qual é a importância disso no contexto das unidades escolares? As vereadoras que também fazem parte da bancada feminina da Câmara falaram do fortalecimento feminino. Eu acredito assim que nós, né? Que estamos lá representando as mulheres dentro da Câmara é muito importante porque projetos como esses que hoje estão aqui na escola vão beneficiar muitas meninas, né? Que é um grande, era, era um grande tabu, né? Em relação a isso e que hoje está sendo falada com muita tranquilidade para que todos venham conhecer essa dificuldade, né? Que hoje não é mais. E são projetos assim que a gente tem que estar sempre aí atenta para defender as mulheres. Graças a Deus fomos à luta, conseguimos. Vale lembrar que essa luta começou lá da Denise, foi encampada agora pelas quatro vereadoras com a anuência da Indiara, então secretária de governo, e a chancela da Elisa. E que bom, vale a pena também que a semana passada nós aprovamos a semana de conscientização da dignidade menstrual, que é agora em maio, vem aí grandes surpresas. A secretária de desenvolvimento social Gisele Gomes comemorou a iniciativa, que logo será realizada em âmbitos da saúde e social, como distribuição dos absorventes às mulheres carentes. É isso mesmo, é uma lei em conjunto que nós fizemos entre a educação, assistência social e a saúde. Então a nossa ideia dentro da lei é a gente fazer essa distribuição dos absorventes visando a dignidade menstrual. Nesse momento aqui nós estamos na escola, porque é uma vertente muito importante dessa lei, essa distribuição dos absorventes nas escolas municipais. Então hoje o motivo da gente estar aqui é com muita alegria que nós estamos aqui, essa junção do legislativo junto com o executivo, para que a gente possa beneficiar as meninas e as mulheres do nosso município. Para a prefeita Elisa Araújo, a valorização da mulher só é possível com o avanço de políticas públicas. É um grande avanço na política pública de acolhimento da mulher, das meninas, em especial aqui hoje na escola, que estão aí nos seus primeiros ciclos menstruais, precisam entender qual que é a parte delas e se cuidarem. Enquanto isso o município poder prover, principalmente para quem está em vulnerabilidade, o acesso ao absorvente é muito importante, é cuidar das nossas meninas, é cuidar do nosso futuro, cuidar das nossas futuras mulheres, que com certeza terão mais consciência de todo esse processo do seu próprio corpo. A gestora da escola municipal, professora Sterli Mírio Brigagão, professora Eliana Maciel, destacou o acolhimento às alunas. É um projeto, uma ação social, que eu tenho certeza que vai acolher muito as nossas alunas. É um tabu a menstruação ainda. Nós passamos por várias problemáticas dentro da escola, quanto a essa questão, a questão do absorvente, a questão da criança, da adolescente, ainda ter esse tabu. Então o projeto da vereadora Rochelle veio enriquecer, acolher as nossas alunas, não só as nossas, todas as adolescentes de Uberaba.